Durante este mês os deputados vão receber na CPI ex-secretários de Estado além do ex-governador Silval Barbosa. Ele deve ser ouvido no próximo dia 19. Já foi decidido a convocação e a data do ex-secretário Alexandre Furlan, do ex-secretário Zanatta, do ex-governador Silval Barbosa e iremos convidar o ex-governador Blairo Maggi, senador da República, para ele marcar a data e o dia, porque nós não temos prerrogativa de convocá-lo. O presidente da CPI avaliou os trabalhos feitos até agora e também destacou a importância de ter acesso a documentos da Secretaria de Fazenda para o andamento das investigações. Nós temos três frentes. Tem uma frente que está excelente, que é a dos incentivos fiscais, onde o secretário Seneri Paludo abriu uma sala, a equipe está investigando, estamos com a equipe do Tribunal de Contas dando uma contribuição significativa lá. Ótimo. Agora, lá nós estamos chegando, entre todas as auditorias que estão sendo feitas, há 60 empresas. Agora, quanto ao regime especial e as cooperativas, realmente as coisas não estão bem. Porque a Famato, a Fé Comércio, a CDL e a Fiente, eles participam do conselho, eles decidem quais as empresas que vão receber incentivo. E deu uma sensação daquele tema que eu sempre disse, que é a raposa no galinheiro. Quer dizer, as entidades que têm ligação com o setor empresarial decidindo isso. Então, nós queremos saber por que eles decidiram e decidiram tantos processos irregulares como nós estamos vendo. São muitos processos irregulares. São muitos processos equivocados que foram aprovados pelo Conselho e pelo CEDEM. No encontro, os parlamentares também aprovaram a prorrogação da CPI por um ano. Autorizado a prorrogação da CPI, foi também decidida a convocação dos representantes da Fiente, Fé Comércio, CDL e Famato.